O que é valor? Não sou eu. Vai ter que olhar. É na rua. Trash. Quando eu tenho que ser... Olha em volta. Não há mais o que inventar. Indústria machista. Aquilo que é novo, né? Somos um deboche de carne e osso e tecido. Não registra, né? É só uma pessoa. Uma guerra na minha cabeça. O gênero é uma performance. Forte. Produzível. Como não ser esponja? Aquilo que eu sinto no dia. A gente é não. Pra que você vai fazer isso, cara? A identidade é uma merda. E a ausência é uma coisa. É foda. Aí eu não vou viver. Tudo é um talvez. Acho que isso tem que ser ouvido, sabe? Somos uma rede. E você sentiu. Você sentiu. Eu. É. E você sentiu.